O lançamento literário foi na noite da última sexta-feira, no Casarão das Artes. Antes de Estrada da Vida, a professora aposentada já havia escrito um livro infantil, em 2017, chamado Abelhinha Azul, ilustrado por ela própria e colorido por sua filha. Maria Imaculada nos conta um pouco da sua trajetória como escritora e sobre a sua decisão de publicar o novo livro. Ela ainda revela que já tem um terceiro livro em vista e se diz muito feliz com esse marco. Eu sempre gostei de escrever. Aí fui escrevendo, fui guardando, aí minha irmã fala assim, você tem que publicar. Na hora certa a gente vê. É o momento, vai aparecendo. Não tem esse momento certo. A gente pensa, já vou fazer o outro. Tem um outro que está pronto também, não sei se vou publicar ainda não. Mas está pronto. Eu estou bem, graças a Deus. Eu pensei que não fosse aguentar. Porque eu estou meio perrengue, assim, certas coisas. Então, eu falei assim, não sei se vou aguentar, né, pai? Aí eu falei assim, não, vai sim. Porque chega aqui, pode ficar muito emocionada, né? Aí não tem jeito. Maria Imaculada também falou sobre como gostava de incentivar a leitura entre os seus alunos, em seu tempo de professora. Professora, eu aposentei professora, de segundo grau. Eu trabalhei em muitas escolas aqui em Caratinga. No professor Isabel, no NIEC, no... São seis escolas que eu trabalhei aqui. Eu sempre pus meus alunos para ler. Ler os livros. Às vezes, eu comprava livro para eles e depois eles lêem lá na piedade, sabe? Eu gostava que eles lessem. Tinha que ler. O livro Estrada da Vida transforma situações do dia a dia em contos e poesias. O marido da autora é o conhecido médico e ex-vice-prefeito de Caratinga, Manuel Geraldo de Souza, que apoia a esposa de forma incondicional. Tem um certo estrofe, um certo conto, que ela conta sobre os caminhoneiros. Quem não se lembra daquela greve dos caminhoneiros? Foi fantástico. A única coisa que fez o Brasil parar e corrigir e consertar os defeitos daquela época. Tem uma outra passagem que ela escreve sobre moleque sapeca. Quem é esse moleque sapeca? São todas as crianças que estão estudando. E que o pai e a mãe têm que orientá-los para que no futuro eles possam ser alguém. Esse moleque sapeca é uma vivência do dia a dia dela. Doutor Manuel se disse muito feliz com o lançamento e falou sobre como está se sentindo com mais essa conquista da esposa. Bem vai decido e muito honrado porque ela conseguiu, após a sua aposentadoria, ainda fazer alguma coisa que o intelecto lhe permite. Ela nos conta em histórias cotidianas através de contos e poesias. Eu fico feliz da vida por ter uma esposa assim. Os netinhos da autora, Davi, Marcos e Alain, também marcaram presença no lançamento literário. Todos muito satisfeitos e orgulhosos da avó. Parabéns, vovó! Estamos muito orgulhosos da senhora!